Boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente está começando um projeto aqui em parceria com o rival Petrobras, que é para, principalmente, o público do Rio de Janeiro se divertir, aproveitar, poder saber um pouco das peculiaridades da vida das pessoas que fazem a música no Brasil. E eu fico muito feliz de fazer uma reedição desse programa que eu fiz durante muitos anos, e agora a gente volta a fazer com o link com o Prêmio da Música Brasileira. Hoje é a nossa estreia, e eu estou aqui feliz de ver essa casa lotada, e a gente está estreando com duas pessoas muito queridas, muito importantes para a nossa música, muito importantes para o samba, sendo que um deles já ganhou 17 prêmios da música brasileira, um recorde. É o quinto maior artista premiado do histórico de 28 anos do prêmio. A outra, uma jovem cantora de um talento imenso. Foi revelação do Prêmio da Música Brasileira em 2005. E eu tenho a honra de chamar aqui no palco do Por Acaso, o rival, Zeca Pagodinho, Mariane de Castro. Essa noite vão ser acompanhados aqui pelo Paulão Sete Cordas, um violonista de primeira. Obrigado, Paulão. Paulão começou ontem a trabalhar com o Zeca Pagodinho e está se afinando aqui. Quantos anos de carreira, Zeca? Olha, cara, não sei não. Dizem que é 30, sei lá, 30 e tal. Não sei, perdi a conta. E quantos discos, você lembra? Quantos discos também não sei mais. Já não sei mais nada. Estou perdido, então. Você não vai responder nada. Não, me pergunta. Tudo que você quiser saber da minha carreira, pergunte ao Paulão. Ah, é? Pergunte ao Paulão. Ele sabe melhor. Até as músicas para cantar, ele pode cantar também para mim. Eu também já estou esquecendo tudo. Mari, e você? Quantos anos? Ah, mais de 15, né? É? São mais de 15? Mais de 15 anos. Contando do primeiro show que eu fui para a França, mais de 15. E como é que foi a experiência, aliás, a experiência de uma cantora forte, que traz a presença toda da brasilidade no sangue, virar a estrela de novela? Agarrando o Marquinhos Palmeiras, né? Vai agora! Começou logo fácil, né? Bem fácil. Ah, foi um presente da vida do universo. Eu tinha feito dois filmes, mas foi algo realmente surpreendente para mim, porque era totalmente um universo totalmente novo e fui logo presenteada com aquele núcleo, com a direção do Luiz Fernando, com o Marco Palmeira, que foi um gentleman, um grande parceiro. Foi um presente da vida. Ó, será que ela vai deixar de cantar? Não, jamais. O Zé quer que o padrinho, né? Que o padrinho artigo. O padrinho, meu pai, meu amigo. Aliás, eu hoje estou aqui com os dois grandes homens da minha vida. Opa! Zé Maurício e Maqueline e Zé Capagodinho. Tá vendo? Tá vendo? Que prestígio que eu estou. Eu fui uma filha, uma menina que não tive pai, mas teve uma hora que Deus fez assim. Agora segura aí que você vai receber dois caras porreta que vão cuidar de você. Porreta! Que foi Zé e Zé. Eu vou contar uma história aqui do Zé Capagodinho, para vocês terem uma ideia, do nível de artista e do nível de ser humano que ele é. A Mariene, há alguns anos atrás, estava fazendo um disco com dificuldade de cantora que vem para um centro grande, para o Rio de Janeiro. E, apadrinhada pelo Zé Capagodinho, ela virou para ele e falou Zé, me ajuda, estou precisando de música, estou precisando de compositores. Mas, como ele, Zé Capagodinho, é o rei dos compositores do Brasil, ele tinha recebido uma música do Nelson Rufino, para ele cantar a música essa que ele tinha gostado. Ele pegou e falou assim, olha, Mariene, toma, toma que a música é tua. Ninguém faz isso, não tem cantor que faça isso. Não, ninguém faz. Mais do que isso. Ele reuniu, numa gravadora, ele reuniu o que tinha de melhor de compositores de samba do Brasil. Pessoal do Quintal, né, Zé? Pois é. Pessoal do Quintal do Pagodinho. Chamou e ali a Mariene saiu com um disco feito, todo com músicas inéditas. Deu título, foi para a novela. Está vendo? Isso é que é padrinho. Chapa quente. É, foi lindo, foi lindo. Zé, o que você vai começar cantando para a gente aqui? Eu? Vai começar logo comigo? Eu vou, lógico. Você que é o padrinho. Você que é o padrinho, é. Então escolha aí uma coisa aí. Então eu vou escolher essa que está aqui no chão, tá? Para você lembrar da letra. Deixa, passa logo ela. Vida da minha vida, uma música do Moacir Luz, que o Zeca deu uma super interpretação. Moacir Luz e Sereno. Sereno, esqueci dele. Sereno do Fundo de Quintal. Vou ter que ler, hein? Vou ter que ler, hein? Vida da minha vida, uma lua que encandeou, uma canção bonita, feita por meu amor. Vida da minha vida, olha o que me restou, flores na despedida, versos do amador. Vida da minha vida, um vento me derrubou, alma desprotegida, no peito de um sonhador. Vida da minha vida, peço ao meu protetor, se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou. Vida da minha vida, se eu fosse sabedor, deixava mais aquecida. Vida da minha vida, a chama que me queimou. Vida da minha vida, algo me enfeiteçou, já nem sei mais a medida. É tão avassalador, é tão avassalador. Vida da minha vida, o vento me derrubou, alma desprotegida, no peito de um sonhador. Vida da minha vida, peço ao meu protetor, se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou. Vida da minha vida, o vento me derrubou, alma desprotegida, no peito de um sonhador. Muito tempo. Eu gravei essa música tem uns cinco anos. Não, seis. Meu neto tinha nascido nesse disco. Quantos netos você tá? Dois só. É melhor ser avô ou ser pai? Ah, todos os outros dois é maneiro, né? Mas o avô fica menos comprometido, né? E já pode deseducar mais, né? Diz que não quer, então tá bom, não quero, não quero. O filho a gente já é mais, né? E você, Mari, quantos filhos? Quatro. Vixe, Mari. Açanhada em quatro filhos? Quatro, Zé. Tá indo pro quinto, pelo olhar. Ah, é? Ai, meu Deus do céu. Hoje, quando olhei pra ela, falei, tá com cara de quem tá apaixonada. Ah, meu Deus. A gente tava passando o som aqui e o Zeca vira e falou assim, Ih, Mari, você tá apaixonado, só tá cantando canção de amor aqui no meu ouvido. Só música triste. O Zeca me conhece, né, Zé? Não, tá na melancolia. Ah, vocês dois me conhecem bem, não tem nem como mentir. Não. Vamos falar de uma coisa mais séria aqui, que eu sei que é muito forte na vida de vocês dois. Tanto o Zeca quanto a Mariene, quase em todos os trabalhos eles trazem músicas que são fortemente religiosas, né? A Mariene, por exemplo, gravou um ponto de Nanã do Rock Ferreira, que é uma das músicas mais bonitas, sutis e fortes dessa religiosidade tão brasileira. De onde que vem isso, Mari, na tua vida? Ah, vem de antes de eu nascer, com certeza. Eu já era muito pequena e já sentia e depois, já adulto, eu vim descobrir que a minha família traz uma herança muito grande e eu herdei muita coisa, né? Enfim, toda a minha ancestralidade, dos meus antepassados, eu pude ganhar de presente. Então canta o ponto de Nanã pra gente, Mari. Margarela Dois brajás Na festa de nanã Buruku A velha deusa das águas Que é um bonzá Seu ibiri Enfeitado com fitas e búzio Um ponto pra sentar Mandou cantar E salubar Ela vem no som da chuva Dançando devagar Seu ijecha Senhora da Candelária Abá Pra toda sua nação Iorubá Ela vem no som da chuva Dançando devagar Seu ijecha Senhora da Candelária Abá Pra toda sua nação Iorubá Oxumare Oxumare Me deu dois brajás Na festa de nanã Buruku A velha deusa das águas Que é mugunzá Seu ijecha Seu ibiri Seu ibiri Enfeitado com fitas e búzio Um ponto pra sentar Mandou cantar Mandou cantar E salubar Ela vem no som da chuva Dançando devagar Dançando devagar Seu ijecha Senhora da Candelária Abá Pra toda sua nação Iorubá Ela vem no som da chuva Dançando devagar Dançando devagar Seu ijecha Senhora da Candelária Abá Pra toda sua nação Iorubá Oieko Oieko Oiegué Ia lo de yauro Oruma Ieie Ia maléu Do Como a Diel Oieko Oiegué Ia lo de yauro E a mala é o dor, como a de E. E a mala é o dor, como a de E. Ô Zeca, você também é uma pessoa super religiosa, você comemora há muitos anos, faz festa para Cosme Damião, você é um devoto de Ogum, de São Jorge. Como é que começou essa religiosidade tão forte na tua vida? Isso a gente traz da família, né? A gente herda, né? Fomos criados assim, dentro do... Eu costumava dizer que médico de pobre é pai de santo, né? Só vai o médico em último caso, primeiro ia na macumba, tomava banho de erva, chá, aquelas coisas. Quando não tinha jeito, é, quando não tinha jeito, rezar cobreiro, aquelas coisas, dor de barriga, ventre virado. É, é, a gente vem com a minha bisavó era rezadeira, né? Tinha gente lá na porta, lá da casa da minha tia, lá esperando. E aí a gente vem e acaba herdando isso, né? Como o Marielle falou aqui, da agora. Então aproveita e faz uma macumba aqui pra gente, Zeca. Eu tenho que ler, hein? Eu tô com uma cola aqui. Pô, eu já tenho grampiado, hein? Ah, não? Como é que eu vou... Pô, três páginas? Meu Deus. Agora eu vou começar daqui pra cá. Ele botou o contrário. Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma peixeira Fazer uma quizuba, vou te derrubar Oi, ai, ai Você me jogou um feitiço, quase que eu morri Só eu sei que eu sofri Já me perdoe, mas vou me ligar E vou botar Eu retaco um prato com pimenta Quero ver se você aguenta A mandiga que eu vou te jogar Raspa de chifre, de bode Um pedaço de lavo, de jumenta Tu vai botar fogo pela venta, vai Comigo não vai mais brincar Eu vou botar Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feixeira Fazer uma quizuba, vou te derrubar Oi, ai, ai Você me jogou um feitiço, quase que eu morri O sonho eu sei que eu sofri Eu me perdoe, mas vou me ligar Asa de você, uma copa de cabelo pra te derrubar Uma cabeça de burro pra quebrar o encanto O teu patuado Olha, tu pode ser forte, mas tem que ser forte para se salvar Toma cuidado com a mandiga que eu vou te jogar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Puxa o ponto E vou fazer uma quizuba, vou te derrubar Oi, ai, ai Você me jogou um feitiço, quase que eu morri Só eu sei que eu sofri Deus me perdoe, mas vou me ligar Ah, como eu queria que tivesse um estambor Então, tivesse um estambor aí, por causa mais Próxima vez, eu vou providenciar uma tambosada aí pra você É, ué, dá mais pra cantar a macumba Falando em macumba, eu acho que em algum momento fizeram uma macumba pra você Mais do que uma macumba, fizeram uma sacanagem Que você acabou agora, há pouquíssimo tempo Sendo absolvido por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal De uma puta sacanagem que fizeram com você Mas eu já, como eu te falei, eu tava já É, absolvido na minha própria consciência Né? Muito bom Mas quando essa Qualquer que fosse a decisão, meu coração tava puro E quando essa absolvição vem Referendada pela justiça Dá um prazer grande É, mas pelos outros, né, pela mãe da gente Pelo pai, pelos parentes Que ficam, minha mãe liga Mamãe, você não sabe que você era filha de famosa? Conversa fiada vai ter sempre Então, deixa pra lá Fiz o que não tá ouvindo Tem mais mão, vou bater palma Que bom, dá um palma pro Zé Cabo Godinho